É o que você falou O Pedro, o Pedro te diz Agora eu to gravando de novo O Pedro que devia cuidar do meu canal Entende você agora O Pedro estragou meu vídeo Ele não é sem censura? Tá vai mais ou menos sem censura Meu vídeo O Pedro além de zoar seu vídeo pode destruir a câmera Ele destruiu a nossa própria câmera Ele destruiu a nossa própria câmera Ele destruiu a câmera aqui ó Ah Pedro, você ta dormindo mesmo Ele é burro demais né Meu Jesus amado Tem fogo que ninguém spawna aqui no meu lugarzinho de marotar Tô até triste Ih, rapel aqui Rapel aqui Tem doeste, tem doeste Led já tá ali como? Perigoso Mata o Sled, olha então GG mano Cê não sabe como é que eu matei esse cara mano Tem rapel de novo Tem ai ó Pedro Cê viu né Tem rapel Aqui Repondo munição Aí eu me vi eu corri pro outro lado É, você correu pro meu lado né Cobra ai que eu vou cobrir aqui ó Pedro Chegou o rapel aqui pode ir Cobre a minha boca de beijo Ui Eita O dia inteiro Vamo lá Opa Gente, estão dando cobre ai Não tira Tô pegando a porta principal aqui em cima Ah tá, estão varando, estão tentando varar o armário Deleze Deleze, deleze, madeirinha aqui em cima ó O cara correu ali pro direita hein O cara correu ali pro direita hein A Ashe me matou lá da plataforma Nossa agonia, muitos passos mano O Pedro Hum Eu não sou, cara Não tenho reflexo cara Não tenho reflexo pra isso Deleze, não precisa reagir não Pode ficar tranquilo Olha pra cima ai E o corredor ai do fundo Destruiu um carrinho Tem alguém fazendo rapel aqui louco pra entrar mano Tô com vontade de pular a janela No Kamikaze mesmo Ah A Ashe tá A Ashe tá no plataforma A Ashe não A Ashe tá no A Ashe sim Mas a Twitch tá no Billard Mas a gente consegue pescar essa Ashe não Ah filha da puta Não O cara lá atrás tem que escorrer lá Pera ai O cara tá dentro Ah morri Drizzy A gente não vem aqui do lado Ainda resta um agente aliado Ele entrou, ele entrou Vamos testar agora se essa Frost foi nerfada mesmo Foi nerfada o caralho Pegaram, pegaram, vai pular, vai pular, vai pular Vai pular aí ó Deixa eu reflar aí Drizzy Ai 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 caiu ai Boa Esse refém tá ali fora? Boa Drizzy caralho Eu não sei onde tá o refém não Ah levaram Levaram pra onde? Pelos lados, será? Eu sei lá Essa equipe foi nerfada porra nenhuma a sua Frost Dois anos que eu matei um maluco mano Não, tá absurdo Eu matei um cara hoje do outro lado do mapa tio Eu não refaram porra nenhuma Nerfaram minha skill Minha skill tá nerfada nessa caralho O melhor Sniper do Brasil é o Back Boa O Back é real Oh porra ninguém tem mais de seus viados Eu sou Twitch agora Beleza, então não gasta esse carrinho e quebra os choquinhos Com certeza Capitão É necessário encontrar o refém Mas vai ser, vai ser cozinha mano, não vai precisar usar termites É cozinha É cozinha É cozinha É cozinha? Mamma mia É cozinha de quem? Agora que eu peguei Hummm É um menido de pão Assim você mata o papai Assim você mata o papai Assim você mata o papai Não, Trixie Não, Trixie Não, Trixie, não faz isso Ele também não sabe falar da norma Ele também não consegue falar da norma Ele também não consegue falar da norma Steg Steg Não, Steg Não, Steg Aqui, Steg Aqui, olha Ah, matei Vacilão Nossa, cara boa Olha o seu vacilão Hummm Nice Vacilão Olha o seu vacilão Parece o... Olha o cara ali, olha o cara ali em cima 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 Bota a cara ali filha da puta Não, não é tão assim velho Fica muito pesado Fica muito pesado Tadido de pão Lipão, nós chamamos, tá? Você e sua linguinha presa Bota o Natame, bota o pato mesmo Recarregamos Ah, mano Que... Que foi? Pedro, tinha um cara ali na cozinha Tem alguém comigo ali De repente já não tinha mais Eu achei que alguém tava olhando na janela Tá ali no bilhar, hein? Caralho Nossa Parabéns, Pedro Carga pronta para a cena do nada Tem cara no banheiro Tem cara no banheiro? É Valeu pra avisar Eu quebrei aqui também Tem cara no banheiro Nossa, mano Que que eu parei de tirar desse filho da puta O cara saiu atrás de você E eu morri pra ele Peguei, peguei um Peguei um ali É desse mesmo É desse mesmo Ah, tô travado Peguei mais um lá no lado do refém Pô, Patife, vai distraindo ele Olha, tem aqui, ó Tem aqui, ó Patife, vai descer Tá aqui, tá aqui Eu vi, eu vi É o Jäger, é o Jäger Não fica parado não, Patife É muito fácil de pegar pixel Batou o cara no lado do refém Ah, mano Que batata É um agente das forças aliadas Tá aí, Sterling Tá no segundo vaso do estado Não, Sterling, pega o refém em vaso Não, já meteu o pé, viu Tem ele mais um Tô com vontade de chorar Tem ninguém aqui Ele tá lá no quarto de construção, Sterling No quarto de construção tem um É atirou de cima Pulou, pulou, pulou Nossa, batata de uma Ah, batata tinha dois, né, filho Então, você atirou no meio do seu Não acertou nenhum Nem o outro Fiquei confuso Nossa, mano, sempre que tem dois eu me perco Eu não sei em qual mirar Minha mira parece uma batata, assim, ó Ai, gente, eu sempre sei em qual cabeça que eu atiro, tá bom? Ai, meu Deus Era a mira, dele? De preferência, né, Pedro? Cara, você tem o Pedro Eu nunca fico em dúvida Ai, eu queria personagem com C4, mano Eu não quero ir de smoke porque tá muito ruim Mas eu vou de smoke, foda-se O que? Nerfaram o smoke também? Nerfaram a arma secundária dele Aumentaram o recoil dela Aí tá um pouco absurdo Tá um pouco absurdo Ah, a gente vai perder dois a zero, mano Ó, vamos virar Esse aqui vai ser o exemplo de recuperação Entra na minha casa Boa licença Ó, faltou um reforço na garagem Faltou um reforço na garagem Todas as medidas Mãozinha pro céu, pra Jesus Tá na minha casa É hora da virada Muito tiro na cabeça Muitos tiros na cabeça Os aluguinhos vão chorar O inimigo tem a localização do recém Ainda pego esse coelho Vai cada posicionada Eu ainda pego esse coelho Ainda pego esse coelho Vocês são ridículos Ridículos, é isso que vocês são Ridículos Ridículos Vocês são ridículos Opa, levei uma cabeceira aqui Eita porra Como você tá, opa, tio Na garagem Tentando impedir termites de se apropriarem E consegui, se não me engano é um thermite que eu derrubei ali, queridos Boa Derrubou? Derrubou? Puta, eu não sei se é o thermite ou não É o thermite, é o thermite Eu dei o thermite, gente Ai não, tentando pela academia Academia, academia Tá cheio de holes Tá cheio de holes aí, ó Drez, confira a minha câmera Confira a minha câmera Conferi tudo pra você aqui, Pati Não, não, na minha Vê se eu tô mirando no lugar certo aqui Esse é o pico que você quer Você está mirando no lugar certo Essa pica que eu quero Tá Ô, amiguinho Sério que você quis fazer essa morotadinha? Que mirado Ó, tem mais a Twitch O carro ainda a Twitch tá na academia Não tem Oi, sério A Twitch também tá lá Eu tô olhando aqui também Tem Ô, vai alguém por cima dela Lá, velho Passa aí, Pati Abriu? Não, o thermite tá morto Eles não tem como abrir aqui, não Não, tira cara então, Pati Tira cara, morre por aqui, não Ó, tá lá na academia Tá na academia? Mas é onde na academia? Tá no corredor lateral Corredor lateral, hein? Onde pode estar mirando? A Twitch tá na cozinha, né? A Twitch subiu da academia Tá na cozinha agora, querido Ah, ela já tava aqui embaixo Ela entrou por onde? Essa porta tá fechada Fecha aí, fecha aí, Stélio Fecha essa porra aí, Stélio Foda-se Foda-se Vamos deixar os caras ruxar Nofaxo, não vem não Se esconde só, querido Aquele é muito perigoso Quem tá erguendo barreira a essa altura Do camionato? Achei que era nofaxo Não ia dar um tapa, né? Ah, você acha? Eu tô quietinho aqui, mano Opa, acabei de entrar um carrinho na academia Que eu vi Eu tô direto nofaxo O meu fone da direita tá horrível, mano O meu fone da direita tá horrível Mas não ruxa não, nofaxo Não dá pra ver se tá em cima e tá embaixo Não ruxa não, nofaxo Só esconde Quando eles estiverem colando aqui Meu Deus Ô louco Eu nunca ouvi, ouvi isso Ó Eu sou o que? Tá Eu sei qual que é ali Ah, vou só esperar, queridos Esperar pro chief Esperar pro chief Ah, filha da puta Olha, a gente perde Academia Academia Olha, como o cara sabia que eu tava ali Arrastando de nenhuma mesa Tem dois naquela minha história Espera 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 Nossa Jumbou? Não Ah, que burro Acho que ele fez por querer Será? Não, foi não Não, achou que era alguém É assim que começa a nossa virada, gente Vamos lá Eu vou de termite agora, vai O importante é alguém de martelão pra abrir o caminho, né, mano? Vai de martelão Ô, Hans, é todo mundo Ah, vou roubar teu martelão Agora que eu quero Preciso de um... Não, tô jogando de termite pra ajudar o time, né? Porque senão eu negociar É porque é a mãe do Drizzy Deixa que eu roubar meu martelão É necessário encontrar o defende Diz que não é embaixo, diz que não é embaixo, diz que não é embaixo Não, é em cima É em cima Não, é em cima Quarto da criança Não é não Quarto da conscrição É uma suíte, velho Tem empregada É uma suíte? Suíte Suíte Hum, suíte Hum, suíte Hum, suíte Hum, suíte Hum, suíte, hum, suíte Hum, suíte, hum, suíte Hum, suíte, hum, suíte Hum, suíte, hum, suíte Ah, assim, parece o vilano falando, é suíte, galera Ah, é, é, continuou Contou A gente cansou dos caras que não estão aqui, a gente é muito cuzão, a gente vai perder muita mídia Marota aqui na frente, já está aí na outra frente, pode ir, vai, mirada Eu sei, eu sei Ela está aí, na varandinha Uuuh, boa Ah, não Ô Drizzy, sério, Drizinho? Sério, você, você O tiro foi pra você e pegou em mim O cara errou o tiro em você e acertou lá atrás Então, por que você estava atrás de mim se você estava me criticando? Não, mas eu estava pra baixo Estava esperando você ver se tinha alguém Mas o cara conseguiu acertar o ponto da minha cabeça A tirou em você Esse é um spot legal na suíte 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 Na suíte? Na suíte Na suíte Tem um spot muito legal ali na suíte, né, Kusoku 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 Eu fui avistado, ok Eu odeio Nossa, que susto estário, caralho Ai, time, tá complicado vocês, viu Não vai sim, velho Porra, a câmera não cai, velho Nossa, não dá pra destruir de cima não, no Pac, tem que descer Peguei esse batatão Caramba, onde está a câmera, mano? Mano, não é possível, mano, essa câmera, velho Estário, estário Ai Sete a um pra câmera ali Ai, ele impactou Aeee Conseguiu Um, dois, garoto Nossa, um negócio Ele não pega o rapel aí, Patipe Ele não dá pra pegar o rapel não, querido Eu vou ter que me jogar 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 Agora eu quero só você Lula Boa pra Chief Boa pra Chief, é isso É agora, moleque Esse é o time Esse é o time Desvirada is real Tá dando na construção O Smoke tá na construção Need assistance O Smoke tá na construção, no Fax Na tua esquerda aí Need assistance O ultimo tá dentro da suíte E o cara tá na construção Be careful Não tira cara no Fax Que ele vai roxar agora no Smoke no Fax Cuidado, não foca só nesse Que tem outro dentro da suíte Lá vai roxar vocês, queridos Ah, filha da puta Fila da puta Filha da puta Filha da puta, ele tá muito lá atrás do armarinho seu, eu entrei mirado O Smoke tava onde? Quem morreu com o Smoke? Ele morreu com o Smoke, ele tava no quarto de construção Fica ali mesmo, Nafax Pula na suíte, pula na suíte e puxa aquele refém, pelo amor de Deus Cadê o cara? Cadê o cara? O cara tá no armário lá na direita, no final do quarto Não, não, ele tá na esquerda, ele mudou Joga o carrinho, você não tem carrinho? Você tem carrinho Ele tava naquele closet da esquerda ali Não fica dando pala com o carrinho não, põe só a pontinha dele Ele tava aí, ó, ele tava no cantinho ali, ó Pra esquerda, na esquerda mesmo Tá bem aí no cantinho, atrás desse armário Ele tá aí, ó, ele tá aí Ele vai mudar agora porque você deixou Vai, sai e deixa o carrinho, sai e deixa o carrinho Entra mirado pra lá, entra mirado pra lá Ele não saiu, ele tá lá ainda Tá lá ainda, entra mirado, Nafax Vou jogar uma granada, você não tem granada, querido? É, agora fica... eu jogue nada que tá mirado, que ele vai aparecer Tomou dano, ele não caiu? Você não marcou o ponte? Claro que é... é dock, se ele cair, ele vai reviver Vou pegar um pin! Corredor no fax Tinha que sair dali, mano Foi boa, foi boa, foi boa Quer dizer, foi ruim, mas foi boa Entendeu? Eu tinha que ter saído dali, caralho, mano Não tinha muito o que você fazer, não Ah, vai se fuder isso aí, ele ter matado com isso aí Vai se fuder, mano Esse trequinho tira muito dano Foi um belo peteleco no seu cu Oh yeah, nice Não dá, eu não consigo carregar É muita batatice Pra mim Saco da batata Tá muito pesado aqui das costas Como aí que meu... O meu...